6, Branco, 2, Valber e 8, Marquinhos. 10, Sávio, 9, Mazinho e 11, Romário. Técnico, Vanderlei, Luxemburgo. O Fluminense joga com 1, Wellerson, 2, Ronald, 3, Lima, 4, Paulo Paiva e 6, Lira. 8, Ailton, 5, Márcio Costa e 10, Dijair. 11, Luiz Henrique, 7, Renato e 9, Ezio. Técnico, Joel Santana. O árbitro da partida é Cláudio Garcia. E os auxiliares, os bandeirinhas, Antônio Armênio e Paulo Jorge Alves. Cláudio Garcia olhou agora o seu cronômetro. Vai autorizar o início do jogo. Apita o juiz, bola rolando. Começam as emoções de mais um Fla-Flu, Valber. Sai jogando com o Ronald. Daí para Ailton, já perdeu. Marquinhos ganhou na bola. Valber, branco. Novamente Marquinhos. Passe na fogueira no meio, deu certo. Mazinho arrisca de longe, mais uma vez o desvio. Gol! É do Flamengo! Mazinho! 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 No primeiro minuto. Paulo Paiva tocou para trás. O Ellerson não tem de recuperação. Mazinho, você está revendo. No primeiro minuto do primeiro tempo. Um para o Flamengo. Zero para o Fluminense. Calazans é promessa de jogão no primeiro minuto. É, esse é um gol de estrela, né? Um gol de sorte. E isso pode pesar muito. Flamengo começa muito bem. Mais a um diante do Palmeiras. Vamos ver o gol de Batistinha com Carlos Fernando. Chegando Wagner, Batistinha na disputa de bola. Vai ficar cara a cara com o Sérgio. Gol! Luiz Henrique. Passou pelo primeiro. Passa pelo segundo. Passa pelo terceiro. Falta. O juiz diz que não. A sobra fica com o Lira. O Fluminense avança pela direita. Ronald. O Ailton se apresentou, pediu e recebeu. Tem o Luiz Henrique ao seu lado. Tem o Ronald também colocado. Renato pede na área. Bola para ele. Renato girou. Caiu. Pênalti! Pênalti de Jorge Luiz em Renato Gaúcho. Fernando Calazans, a sua opinião? Para mim foi pênalti. O Jorge Luiz, nos dois braços, pressiona. Você não vê o replay? O Jorge Luiz, nos dois braços aí empurrando nitidamente o Renato. Pênalti bem marcado. Pênalti a favor do Fluminense, que pode empatar aos nove minutos no primeiro tempo. Como o jogo prometia. Um jogão! Reveja o lance. Pênalti claro do Jorge Luiz. É desnecessário. Ele pôde ir. Jogador de costas pro gol, como estava o Renato. Pênalti para o Fluminense. Ézio contra Roger. O goleiro do Flamengo no meio do gol. O Fluminense pode empatar no Maracanã. Partiu Ézio pra cobrança. Bateu o pênalti. Gol! É do Fluminense! Ézio! Ézio empatando o jogo. Reveja com categoria. Goleiro num canto, bola no outro. Um Flamengo, um Fluminense. Marcelo Coelho! Os Carlos Júnior prometidos. Ézio sempre, sempre, quando o Flamengo costuma marcar. Tá aí, faz mais um gol e soma cinco nesse campeonato carioca. Que convenhamos, a margem pequena pro artilheiro. Ézio empata! É, esse gol agora tranquiliza. O Fluminense faz o jogo, estamos começando. Aqui do Flamengo com o Mazinho, lançamento pro Romário. Lima corta! Lateral para o Flamengo. Quando fica caído um jogador... Tá aí o Charles. Sai jogando com o Jorge Luiz. Branco. Tem o Romário pedindo na frente. Ele vai conduzindo, ninguém dá combate ainda, Branco. Ailton dividiu. Sobra fica com o Valber. Ailton aperta. Busca o Jorge Luiz atrás, apertado agora pelo Renato. O Fluminense adianta a sua linha. Mas o Charles fica com a bola. Flamengo está jogando bem pela direita com o Marcos Adriano com muito espaço. Vai conduzindo. Vai conduzindo. Vem Marcos Adriano. O lançamento pro Sávio. Condição legal. Entrou na área. Ainda Sávio bateu. É do Flamengo. É do Flamengo. Um para o Fluminense. Um para o Fluminense. Sávio. Primeiro gol do Sávio na partida. Flamengo 2x1. Mas o Sávio jogando lá na frente. É isso que é importante. Mais uma vez a boa saída do goleiro do Fluminense. Sávio toca de cabeça. Tentativa com o Renato por cobertura. Gol! É do Fluminense! Belíssimo gol de Renato! Renato empatando de novo o Fla-Flu. Numa jogada de raro oportunismo. De grande velocidade. Renato faz. Flamengo 2x2. Fluminense também 2x2. Que categoria, Fernando Calazans. É um gol que parece fácil. Mas é fácil para quem sabe jogar. E é o caso do Renato. Aproveitando uma falha na cabeçada do Branco. Outro erro de defesa. O Branco perdeu uma bola na cabeça. Que era mais para ele. A bola sobrou para o Renato. Descuido da defesa do Flamengo. E o Renato aproveitou muitíssimo bem. Com gol. Além das qualidades. Que o Luiz Carlos já falou. A velocidade. O oportunismo. E de muita. Acrescento eu. De muita categoria também. O povo não é franco. As defesas não estão bem. Além de tudo. Não estão muito protegidas. É um jogo muito voltado para o ataque. Os dois técnicos jogando. As últimas cartazes de seu time. Então é isso que nós estamos vendo aí. Uma beleza. Matéria de gol. E que beleza em matéria de lance. Luiz Henrique na área. Bateu para fora. O Renato fez um lance fantástico. Os Adriano mais uma vez. Recebe com muito espaço. Tem o Charles também ao seu lado. Mais um toque lateral. Agora buscando o Valber. De novo o Charles. Branco. Marcado pelo Renato. Mazinho. Branco. Bela tabela. Bela tabela. Mazinho. Partiu para a área. Já está na grande área. Ainda Mazinho. Caiu. O juiz mandou seguir. Insiste o Flamengo. Chute. Olha a confusão na área. Marquinhos vai fazer. Gol. É do Flamengo. Marquinhos. Marquinhos faz o terceiro. 32 minutos no primeiro tempo. Na confusão escolheu o canto. Tirou do Wellerson. Marquinhos. Quinto gol no Fla-Flu. Flamengo 3. Fluminense 2. Que jogão, Fernando Calazans. É, que quem achou graça nos 15 gols que o Marcelo Pele falou possíveis até o fim do jogo, agora já está começando até a ficar mais sério. Agora sim, autoriza o juiz Cláudio Garcia. Bola rolando no segundo tempo. Saída do Fluminense que já vai para frente. Lira faz o lançamento. Buscando o Ezio. Ganhou de cabeça. O toque para o Renato. Gelson corta. Fluminense prende a bola. Fluminense vai tocando. Bola vai de pé em pé. Rogerinho. Ailton. De Jair. Tem o Márcio Costa. Bola para ele. Flamengo só cerca. De Jair matou na canela. Dividiu. Ganhou. Vem embora de Jair. Vem o Fluminense. Rogerinho se desloca na frente. Lançamento para o Renato. Para o Rogerinho. Cara a cara. Bateu. Gol. É do Fluminense. Rogerinho. Numa jogada do Renato. Colocando o Rogerinho na cara do gol. A defesa do Flamengo parou. Pediu impedimento. Rogerinho. Mais um empate no Fla-Flu. Três Flamengo. Três Fluminense. Marcelo Coelho. O quarto bom do Rogerinho no campeonato carioca. Luiz Carlos de Unuri. O Renato Gaúcho veio aqui. Mandar a torcida do Flamengo. Cala a boca. Provocação de Renato Gaúcho. O Renato está mandando não só na torcida como no campo também. Esse toque dele. 31 minutos. Vá se preparando aí. Ainda teremos muita emoção. Lira. Escanteio cobrado. Desvio. Me pareceu de mão. Desvio de mão do Lima. Aí a bronca do goleiro Roger. Partiu para cima do Cláudio Garcia. Marcos Adriano quer jogo. Partida emocionante. Três a três no Fla-Flu. Estão para frente. Ezio toca de cabeça. Ajeitou. Beleza com o Renato. Olha o Fluminense botando velocidade. Ailton dispara. Valber na marcação. Ainda Ailton. Perdeu o ângulo. Busca o cruzamento. Por baixo. A bola passou. O Gelson se atrapalhou com o Roger. O Jorge Luiz entrou no lance. Reveja. O Jorge Luiz que já fez um contra. Contra o Fluminense. Quase conseguiu outro. A partida do Fluminense. Boa bola com o Marcos Adriano. Rogerinho na cobertura. Faz o cruzamento para a área. Olha o William. Lima tira. Insiste Romário. Ele toca atrás. Branco. A pressão agora é do Flamengo. Valber arrisca de longe. O Wellerson. A bola passou. E saiu pela linha de fundo. Assustado. O goleiro do Fluminense. Reveja o chute do Valber. Escanteio para o Flamengo. Três Flamengo. Três Fluminense. 27 minutos no segundo tempo. Marquinhos. Cobrança fechada. Olha a cabeçada. Lira atira. A sobra fica com o Romário dentro da grande área. Bateu para o gol. Para fora. Uma blitz agora do Flamengo. Bom lance do Jorge Luiz. Vem na graça. Vem na vontade. Estica beleza com o Romário. Curtindo uma de ponta esquerda. Ainda Romário. faz o cruzamento. A cabeçada do Marquinhos para fora. Para fora. Grande chance na cabeça do Marquinhos. De novo o lance para você. O Romário fez a mesma coisa que fez com o Márcio Teodoro. E agora o Paulo Paiva não entrou na dele. Lira. Sai jogando o zagueiro. Sai jogando o zagueiro. Paulo Paiva. Deixou com o Ezio. Figura apagada no jogo. Ailton. De Jair. O branco dá muito espaço para o Ronald. Ele consegue o cruzamento. O toque. Gol. É do Fluminense. Rogerinho de novo. Rogerinho de novo. Ele faz no segundo. Vai se transformando no herói da virada tricolor. Rogerinho de cabeça. Fluminense 4. Flamengo 3. Rogerinho. Camisa 15. Aos 34 do segundo tempo. Pela primeira vez na frente do placar o Fluminense. Rogerinho. Marcelo Coelho. Rogerinho. Bola para o Anderson. Vem o Fluminense. Anderson. Abre na esquerda com o Renato. Na jogada individual. Passou pelo Guerreiro. Bota Renato. Pediu a falta. Falta marcada não. O juiz mandou seguir. Quando acaba o Fla-Flu. Apita Cláudio Garcia. Final de Fla-Flu. Um jogo sensacional.